Música Calma aí meu jovem, calma aí, calma aí, calma aí Ah, eu invadi a mão dele, tá certo Tá certo, certo, desculpa, tá? Desculpa lá meu querido Desculpa, eu invadi, invadi o teu, o teu, a tua faixa aí né Calma aí, calma aí Olha lá, olha lá, olha o caminhão, olha o caçambeiro Não pode esperar um pouquinho Já vai, já? Calma aí, calma aí Olha, bateram, presenciei um acidente aí galera, o caçambeiro tá doido hein Ih, não é o Vladimir, esse aqui é o Vladimir lá, o cara lá do leste europeu, é ele né Olha o Vladimir, como é? Bateu no cara ali ó, te vira agora hein Não quero saber de nada, não, assuma esse B, ó Vou passar, não vou bater em ninguém Presenciei o acidente Quem viu o momento do acidente, comenta o número 1 Quem não viu, digita o número 5 Espera, vou abrir bem aqui Vladimir já encostou ali ó Vladimir já encostou bem na frente, não pode esperar, tá apressado Passando Passando, vai embora Vladimir Olha o folgado Olha o folgado, olha o folgado Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh bicho folgado Meu Deus Vai, vai esperar aí, vai esperar aí mesmo Vai esperar, vai esper Cara folgado galera Vai esperar ué Tá maluco cara Me ultrapassando pela direita no lugar desse Vai esperar, já botei no lugarzinho dele já né Ué Maluco O pior que olha aí Olha só Vamos encostar bem aqui Na beiradinha O folgado aí vem atrás colado Com calma A última roda da carreta ela tá manobrando junto galera Isso aí é muito bom hein Tá me ajudando bastante, olha lá Tá vendo que a roda, a última roda da carreta tá virando junto A pampinha do seu Zé Tá aí seu Zé, seu Zé da pampa Tá indo buscar campo gato